Diretor Interino Laboratório Nacional, Libório da Costa, que é a história de uma visita russa, deputado Cira, Comissão F, Parlamento Nacional, que trata o assunto de saúde e o âmbito de fiscalização do Laboratório Nacional. Libório explica que o espaço do Laboratório Nacional é suficiente para o edifício de equipamento de barra. Também a parte do Parlamento Nacional a total mudar o programa Prioridade Mosh para ir a plano orçamento zero-estado, inclui falta de recurso humano e o Laboratório Nacional. Diretor Interino Laboratório Nacional, Libório da Costa, que questiona o sistema de aprovisionamento que implica Mosh para atrasar Cimoa e Moro no equipamento Cira-Russi-Samesh. A máquina é limitada. Segundo, a reação de Cirene, sempre atrasa o autostock. Depois, o recurso humano, se a gente vai atuar o serviço, menos, precisamente. E depois, a infraestrutura. A infraestrutura, o deputado de Cira-Bajaretiana, que não é na sala, a gente vai ter que ir à distância social, e a gente vai ter que ir ao cláudio. A gente vai ter 2 milhões de maicários que apresentam o plano para fazer a infraestrutura para o serviço diálogo. Agora, o serviço, não é na sala, não é suficiente, mas, se a gente vai ter que aumentar. E o plano, a gente vai aumentar para o barro, para que vai ao hospitais de refresco, ou clínica Cira, centro de saúde Cira, não é na sala de internamento, então, a gente vai ter que ir ao cláudio, para que o Covid ne inません, a gente vai ter que ir ao cláudio. A gente vai ter que sair ao cláudio, para que vai estar no estado, a gente vai ter que ir ao cláudio. Para que vai ter que ir ao cláudio, para que tenha que ir ao cláudio, e também vai ter que ir ao cláudio, para que vai ter que dar meu serviço. Quando a gente vai ter que ir ao cláudio, Então, como equipamento, nós estamos proponendo a hora que nós estamos proponendo para acertar o equipamento. Iafatim Hanessan, vice-presidente da Comissão F, Félix da Costa Animbura, Xatetem. A preocupação é que a Comissão F identifica o Laboratório Nacional, Comissão F, se rala audiência o Ministério da Saúde, o rital atenção e a plano orçamento MAE. A bala precisa de recursos humanos e liga a situação agora. Aí moram com equipamentos de bala, agora já, que são as ames. Também há uma fiscalização para a Comissão F, para identificar os problemas, mas saíram com esse laboratório em Assoro, onde não é, para o futuro, há uma audiência do Ministério da Saúde, para que todos os Ministérios da Saúde, nós estamos preparando a preparação de dia, liga para a Imoro, e liga para o aprovisionamento, quando vai ver a Imoro, que não é a S.A.S., não é, 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 não é. Não é, 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 não é Há o atendimento para o paciente, na verdade, há dificuldade. Durante a fiscalização, o deputado se irá com a Comissão F. Monge, há a observação do laboratório de tuberculose e malária no Direção Ciracelo, NB Partense e Laboratório Nacional. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMN.